Bem-vindos ao canal Regina Ferreira 5 e hoje eu vou ensiná-los como criar uma campanha no Google ADS. Para você encontrar o Google ADS, você vai lá no Google, pesquisa com a palavra, com a frase Google ADS, aí vai entrar aqui no Google ADS, vai pedir o login do seu canal e a senha do seu canal, ok? Você entrou, a primeira coisa que você vai fazer antes de iniciar a campanha, você tem que abastecer a sua conta, você tem que colocar um crédito na conta Google ADS, porque senão eles não irão promover as suas campanhas. Então, você vai lá em cima, aqui nessa chavezinha aqui, em configurações, você vai clicar faturamento e pagamentos. Aqui vai estar 0,00 de crédito, porque você não tem crédito algum para promover alguma campanha, então você vai abastecer. Aí vai ter a opção para você pagar via cartão de crédito, boleto, Paypal, existem várias opções aí. Vamos supor que você queira pagar com cartão de crédito e você queira apenas R$100, então você coloca o número do seu cartão de crédito, vai efetuar o pagamento com R$100, vai descontar do seu cartão de crédito imediatamente esses R$100, esse crédito vai vir para cá, para o Google ADS e você terá até R$100 de limite máximo para gastar aí com as promoções das suas campanhas, ok? Quando acabar esses R$100, eles vão parar de promover, o Google ADS vai parar de promover as suas campanhas, tá bom? Por quê? Porque acabou a sua grana. Aí se você quiser que continue a promoção, você vai ter que efetuar um novo pagamento, que clicando em efetuar um pagamento, e eles costumam avisar através aqui das notificações, ok? Agora vamos clicar aqui nessa festinha e voltar lá para a gente promover uma campanha. Vou mostrar para vocês como fazer isso. Bom, aqui você clica em nova campanha, tá? Aí você tem as opções que você pode escolher. Então, por exemplo, aqui gerar mais chamada. É para aquele anúncio lá no Google, aquele anúncio de texto, que aparece lá no início quando você pesquisa Google. Não tem nada a ver com vídeo isso aqui, tá? Isso aqui não vai promover o vídeo, vai promover aí um texto no Google, tá? É mais para quem tem uma loja física, quer vender algum produto, quer vender roupas, calçado, não importa. O ideal é clicar nesse aqui. Esse aqui é para gerar mais inscrições ou vendas no site. Este aqui é para quem tem um site próprio também, vende aí produtos e quer divulgar no Google, vai aparecer a promoção em forma de texto, tá? Aqui a mesma coisa, vai aparecer a promoção em forma de texto também, porque vai gerar mais visitas para a sua loja. Se você é um empresário e tem uma loja virtual aí para vender produtos. E aqui é para quem não tem loja, não é empresário, é um YouTuber, quer divulgar o seu canal para aumentar aí a quantidade de inscritos. Então, você clica nesta opção aqui, se você é um YouTuber e quer promover um vídeo do seu canal, ok? Aí você clica em Próximo. Aqui pede a URL do vídeo que você quer colocar do YouTube, ó, seu vídeo do YouTube. Então, você vai no seu canal, vai pesquisar qual é o vídeo que você quer promover e vai colocar o link deste vídeo bem aqui. Então, vou aqui no meu canal, vou escolher um vídeo que eu queira promover. Eu gosto de promover vídeos que estão em baixa, que eu postei recentemente, e de preferência vídeos que tenham conteúdos importantes para as pessoas. Vídeos que as pessoas estão buscando aí na internet, que vai ajudar muitas pessoas. Então, eu vou colocar este aqui, ó, como ganhar dinheiro com vídeo shorts. Vou clicar nele. Cliquei no meu vídeo, vou clicar aqui, ó, compartilhar para pegar o link deste vídeo para promover esse vídeo. Copiei. Vou colar aqui. Ele já puxou lá, ó. Aí ele vem com a pergunta, né? O que que eu quero fazer com o anúncio na exibição? Reproduzir automaticamente, durante ou depois dos outros vídeos? Ou colocar como miniatura? Eu vou mostrar os dois jeitos para vocês terem uma ideia. Eu gosto deste aqui, ó. Este aqui é aquela propaganda que aparece no vídeo das pessoas. Que é os anúncios que a pessoa pode pular clicando aqui. Geralmente, se o conteúdo for importante, chamar atenção, as pessoas vão assistir com mais frequência. É melhor. Agora, este aqui é colocado como miniatura. Ele fica lá embaixo, ó. As pessoas clicam se elas quiserem. Ele não vai direto no vídeo. Este aqui praticamente obriga a pessoa. Não digo obrigar a pessoa a assistir, mas chama mais atenção. Faz com que a pessoa assista o vídeo, né? Então, a visualização desse vídeo vai aumentar e a sua chance de ganhar escrito vai ser maior. Mas cada um tem o seu jeito de trabalhar e de pensar em relação às coisas, né? Eu vou colocar como miniatura. Vamos ver o resultado depois com a miniatura, ok? Aí, clicou em miniatura, vai ficar o vídeo em miniatura aqui embaixo. Aqui, ele pergunta qual é o título que você quer colocar. Notem que ele preencheu automaticamente o próprio título do meu vídeo. Ó, como ganhar dinheiro com YouTube Shots sem gravar vídeos, tá? E aqui, ele pede para colocar aí, que é obrigatório, uma descrição. Eu posso copiar, colar o mesmo, a mesma frase, só que ela passou, tá vendo? Ó, 57, ela passou. Então, você tem que eliminar aqui algumas palavrinhas. Aí, você copia o restante embaixo, ó. Como ganhar dinheiro com YouTube Shots sem gravar vídeos. Você deu continuidade na descrição de baixo, que aí ele vai ficar inteiro. Ele vai aparecer inteiro na propaganda, ok? Põe próxima. Aqui, ele pergunta qual é a localização que você quer escolher para a sua propaganda. Se você clicar adicionar local e escolher aí por CEP, ou adicionar um outro país, vai ficar um pouco mais caro, porque você está estendendo o seu anúncio para o mundo inteiro. Como eu estou falando em português, não tem necessidade de eu colocar para o mundo inteiro, porque muitas pessoas lá fora não vão entender o que eu estou falando, a não ser que o meu vídeo tenha aí uma tradução, né? Tenha uma legenda, tá? Não tem legenda no meu vídeo. Então, eu vou colocar só para o Brasil mesmo, para ficar mais barato. E vou clicar, ó, aqui, ó, ele já me sugere, aqui, ó, um desempenho, né? Estimado, ó, 4.100 visualizações. De 4.100 a 8.000 visualizações. Vamos clicar em próxima. Isto é, se o custo médio do CPV, eu escolher esses valores aqui. Vamos clicar em próxima. Geralmente, o que eu estou apresentando, pessoas há mais de 65 anos não vão assistir. Então, eu vou tirar aqui mais de 65 anos. Próxima. Aqui, ele pergunta o que eu quero escolher, alimentação, não quero escolher nada disso. Eu quero escolher, mantenha os interesses os mais abrangentes possível. O ideal é colocar isso aqui, ó, porque aí abrange muito mais pessoas. Clique em próximo. Aqui, ele me sugeriu 40 reais por dia. Eu acho muita coisa. Eu não vou colocar este orçamento, porque é muito caro. Eu vou colocar aí, ó, vou colocar 5 reais. Olha só, como baixou a visualização. 5 reais por dia, tá? Então, esse será o meu desempenho. Se eu aumentar aqui, ó, eu escolher, por exemplo, 25 reais, o alcance é lógico que vai ser maior. Vai ter mais visualização, muito mais rápido. Consequentemente, pode ser, se o conteúdo meu estiver bom, meu vídeo for bom, chamar bastante atenção, eu vou ganhar escrito rapidamente. Mas eu vou colocar aí 5 reais, para não gastar todo o meu dinheiro rapidamente. Vou clicar aqui em próximo. Aqui, ele já deixou o meu anúncio pronto, ó, prontinho, do jeito que eu quero, ó. Com a idade, tudo certinho, qualquer interesse de qualquer cliente, 5 reais. Vou clicar em próximo. Aqui, ele já me deu pendente, por quê? Porque eles estão analisando o meu anúncio. Notem que a campanha aparece um código. Você clica nesse lápis e você edita o nome dessa campanha. Vou colocar o mesmo título do vídeo do canal. Vou vir aqui, ó, copiar. Deleto aqui. Colar. Salvar. Porque aí chama mais atenção, como ganhar dinheiro com YouTube Shots sem gravar vídeos, ok? Então, tá pendente. Demora algumas horinhas aí, em torno de mais ou menos, em torno de 2 horas. Pode ser que aprove menos, em menos tempo, aí em 30 minutos. Tudo depende da demanda deles. Eles aprovando, vai aparecer aqui. Aprovado. E já vai começar a contar as visualizações aqui, ok? E vai aparecer os gastos lá naquela chavezinha aqui, ó, onde eu abasteci lá os 100 reais. Aí eu vou notar que tá diminuindo o dinheiro. De 100 reais foi pra 80. Significa que 80 reais, eu tenho ainda 80 reais pra gastar. Daqui a pouco vai diminuindo, vai diminuindo. Ao longo dos dias vai diminuindo. Quando chegar, por exemplo, a 20 reais, ele já vai me mandar um aviso, um alerta lá em cima, aqui nas notificações que eu preciso abastecer, porque meu dinheiro está acabando. Eu abasteço se eu quiser. Se eu não quiser, eu deixo zerar lá o dinheiro. Aí vai ficar 20 reais. Significa que eu só tenho 20 reais para a promoção, para promover os meus vídeos. As minhas campanhas. Então, a hora que esses 20 reais acabar, eles vão pausar aqui a minha campanha. Igual eles pausaram esse aqui, ó. Pausou, tá? Nem chegou a ter visualização, porque acabou o dinheiro antes de ir pro ar essa campanha aqui. Se eu quiser reativar essa campanha, eu já abasteci lá, vocês viram. Abasteci lá com 100 reais. Então, eu posso reativar essa campanha. Basta eu clicar aqui, ó. Ver campanha. E aí eu clico aqui, ó. Retornar a campanha. Retomar, né? Retomar a campanha. Mas eu não quero. Então, deixa do jeito que está. Eu prefiro promover aquele vídeo lá, que é mais importante, que vai me dar chance de atrair mais inscritos do que esse aqui. Então, a hora que aquele lá estiver em alta, e aí futuramente eu promovo esse aqui de novo, clicando em ver campanha e alterando aqui pra retomar a campanha, ok? Se inscreva no canal, aperte o sininho, porque se você não se inscrever, você não fica por dentro dos novos vídeos. Se você gostou, deixe seu like. Eu agradeço demais. E eu volto com mais dicas em breve pra vocês. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, Spotify, Estou como Regina Ferreira 5 Underline Oficial, no Instagram e no Facebook. Agora, no Spotify, estou como Regina Ferreira 5, ok? Meu muito obrigada e até o próximo vídeo, galerinha. Tchau!